As peças se encaixam. Como se chamava sua esposa? Leonela. Leonela foi o único e grande amor de Germano. A falsa revelação. A mãe de um dos seus filhos é a Rosália. Abre caminho para a verdade. Se tem alguma razão para duvidar que a Rosália seja a verdadeira mãe do Gabriel, você me fale. Fale agora, de uma vez. No Limite da Paixão, nesta terça, 15 para 5 da tarde, no SBT. Fale agora, de uma vez.